Olá, meus amigos e irmãos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, nosso canal no YouTube e nosso Instagram. Estamos aqui na parede, próxima à parede do Sangradouro do Açude, ao lado do Tenente Linha Dura. Hoje vamos informar, nesse feriado é um dia diferente. Se é um dia diferente, hoje as informações do Açude Araras vão ser um pouco diferentes, com uma presença diferente aqui, do Tenente Linha Dura, que nesse feriado não está em casa, está em ação, mas por um momento aqui a gente veio até aqui o Sangradouro, pedimos a ele para nos acompanhar no momento que a gente estiver repassando aqui as informações. Bem ali atrás a gente vê um pouquinho do Açude, Açude Araras, não está tão fácil, precisa percorrer. Aqui você tem a ideia, aqui está a parede, ele precisa chegar aqui para sangrar e ali está a água. Então, não está tão fácil, até porque mesmo chegando no pé da parede, a parede ainda tem uma certa altura que precisa subir para transbordar. Mas vamos informar para vocês aqui, já já o Tenente Linha Dura vai falar. Dar um abraço para todos vocês. Mas olha só, com essas imagens a gente informa para vocês que o Açude Araras hoje está com 83,28% da sua capacidade total. Ele está na cota 151,44, significa dizer que falta 1,56m para sangrar. Então, é muita coisa, está faltando muita água. O volume dele hoje em metros cúbicos é de 715,810,000 metros cúbicos de água. É o que ele tem hoje. E o certo é que ele está com a vazão, viu gente? Voltaram a abrir as comportas e o Açude Araras está com uma vazão de 4.973 litros de água por segundo, saindo do Açude Araras pelas comportas. Está certo? Tornando o rio Acaraú perene, com muita água do Açude Araras para baixo. Águas estas do Açude Araras que vão para o rio Acaraú. Perímetro também. Também o canal, o canal com muita água, levando água para o perímetro irrigado. Convidar o Tenente Lenduro para a gente vir aqui mais para perto, para a gente fazer aqui uma imagem aqui, mostrando ainda um pouco melhor, um pouco das águas do Açude. Aqui está a parede do Sangradouro, do gigante Açude Araras. E aqui a gente vê um pouquinho da água. Tenente, é uma riqueza que nós temos. Até agora não foi possível chegar mais próximo à sangria. Para Deus, como o Senhor falava até agora há pouco, antes de entrarmos ao vivo, ou seja, antes de gravarmos o vídeo, para Deus tudo é possível. Se Ele quiser, as nuvens começam a se carregar daqui a pouco e para Ele tudo é possível. Mas a expectativa não está tão boa a respeito de uma sangria. No ano passado o Açude sangrou no dia 23 de abril. Hoje nós já estamos em 3 de junho deste ano de 2021 e ainda não foi possível. Mas é algo gratificante aqui. O Senhor também gosta desse clima, dessa paisagem aqui do Açude Araras, né, Tenente? Um abraço. Bom dia. Bom dia, Roberto Lira. Isso aqui é uma riqueza, né? Isso aqui é uma riqueza. Isso aqui é cultura. É, posso dizer, né, o paraíso que é conhecido popularmente, o gigante, o Açude do Araras da cidade de Vajota. Então, muitos, né, que conhecem, outros que têm vontade de conhecer. Realmente é muita água, né? Isso aqui é um paraíso. Posso dizer assim. Então, como se bem aí, chegamos já praticamente aqui já, é, o fim do inverno. Mas tem muita água e não fica difícil para sangrar aí no próximo inverno, se Deus quiser. Porque... Com certeza. É, antes, estava aqui, o Açude estava, estava bastante, posso dizer, né, praticamente, não vou dizer seco, mas... Mas esteve em uma situação difícil, né? Com certeza. Então, trouxe uma preocupação muito grande para todos os vajotenses, é, de ver um Açude tão bonito. Um Açude que o pessoal parou aqui na parede para olhar, para tirar fotos. Mas daí, aqui é uma riqueza e a gente sabe que Deus, né, transforma, Deus muda querendo. Mas aí, o importante é da gente, nesse momento, você aí fazendo aqui essa... Mostrando aqui a parede do Açude, mostrando aqui esse paraíso, né? Parede do Sangradouro. Parede do Sangradouro. E aqui é onde passam, né? Aqui seguindo aqui para quem vai para Santo Quintetério, seguindo aqui para quem vai para Guaraceaba, para Impô, né, cidades vizinhas aqui de Vajota, que sabe da grandeza que é o Açude do Arara. Aqui, então, aqui tem, quando eu falo de riqueza, aqui traz muitos trabalhos para os pescadores, o pessoal aí que trabalha, né, que tira aqui o sustento da família, que tira o seu ganha-pão, né? Então, é uma riqueza, é uma riqueza. Eu acho que aqui posso dizer que aqui é um paraíso, como eu falo sempre. Eu quero mais abraçar a todos aí que conhecem, quem não conhece, passa aqui sempre e vê que realmente é uma Açude grande. Eu acredito que seja o terceiro, né, Roberto? É o quarto. É o quarto, né? É o quarto maior do Ceará. Então, pronto.